Olá, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de te dizer Leila tuan sai da tuan Isso significa boa noite Leila tuan sai da tuan É boa noite dito em árabe Eu sou o árabe Eu vim lá de Dubai Eu vim de longe Dos Emirados Árabes Eu tenho uma notícia muito boa para te contar Eu vou te dar uma passagem aérea Com tudo pago para Dubai Para os Emirados Árabes Para você ir de avião e ficar hospedado no hotel Cinco estrelas, já pensou? É isso mesmo, porque eu sou um árabe Eu sou muito rico Eu vim de lá com muitas joias preciosas Com pedras Olha só a quantidade de pedras preciosas Que eu trouxe lá de Dubai Muitas pedras, muito ouro, muito diamante Isso tudo aqui é os diamantes Esses são os diamantes São os ouro Os ouro, os ouro de Dubai Os ouro Ouro Muita riqueza Muita riqueza Eu vim também Cheio da grana Aqui está cheio de moedas preciosas Cheio de dinheiro Muita coisa E um baú Um baú Esse baú aqui é o baú do tesouro Tem um tesouro aqui Tem um tesouro Que eu trouxe lá de Dubai Eu trouxe Dubai Olha só E você Você que está assistindo este canal As 300 raposas No final deste vídeo Você clica aqui Clica aqui Que você vai ficar rico Você vai ganhar uma passagem aérea Você clica Vai aparecer a minha foto Aqui E aí você clica aqui No final deste vídeo Tá ok? E depois Você clica aqui também Clica bem aqui Primeiro você clica na minha foto E depois você clica aqui Tá ok? Você vai ganhar uma passagem aérea Vou repetir Para Dubai Para os Emirados Árabes Porque eu sou um sheik árabe Estou aqui para te fazer você rico Você acredita? Você acredita que isso daqui é tudo ouro? Tudo E E as pedras preciosas Eu vou mostrar mais uma vez As minhas pedras preciosas Então é isso Eu sei falar em harby Leila tuan sai da tuan Mas está escrito aqui Leila tuan sai da tuan É isso Não se esqueça Mas clica aqui Para você ganhar uma passagem aérea Para Dubai Ficar se hospedado no hotel Cinco estrelas Tudo por minha conta Porque eu tenho dinheiro Eu tenho Tá ok? Tchau 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 Música Agora vamos falar sério. Por que que você não acreditou que isso daqui não é ouro? Na verdade isso daqui é só uma medalha de participação de corrida de rua, não é ouro, não é verdade, não é, é tudo fake, é fake news, fake news, olha isso aqui ó, é tudo, não vale muita coisa, só uma medalha de participação em corrida de rua. E eu, eu nem sou árabe, eu não sou árabe de verdade, isso daqui é uma toalha de mesa, é uma toalha de mesa da minha esposa, um beijo para minha esposa Camila de Oliveira. Camila, peguei mais uma vez a tua toalha de mesa emprestado, viu? Ó, eu não sou árabe, eu não estou aqui para contar mentira para você, eu estou aqui para te mostrar a verdade, para você poder identificar. Você conhece identificar uma pessoa falando a verdade ou não, você consegue identificar que não é verdade, que eu sou rico? Você consegue, isso é fácil né, você está vendo que eu não estou aqui num lugar de luxo, estou aqui falando português, às vezes até eu erro, às vezes até eu gaguejo. Enfim, mas então, sabe o que acontece? Acontece que as pessoas nas redes sociais estão caindo muito em golpes, elas caem em golpe de emprego, caem em golpe do namorado, que o cara tem uma fortuna em outro país e pede para você depositar dinheiro, que ele está apaixonado, que ele vai vir te visitar e não tem dinheiro para passagem, quer te ver e não sei o que. E também tem aqueles golpes de emprego, de vagas, de RH, nossa eu fico furioso, quanta gente é enganada e são roubadas, perdem seus dados, perdem um monte de coisa. Com o golpe das redes sociais, estava vendo aqui agora há pouco o golpe da loja 100, a loja 100 não tem nada com isso, eu não estou criticando a loja 100, mas golpistas, golpistas usam o nome de empresas da loja 100, da Adidas, da Honda, da Havan, da Havan também, dezenas de mentiras da Havan, do Luciano Hang, eu gostaria de um dia poder conhecer o Luciano Hang, o sucesso das redes sociais, que ele é, cara, muito engraçado, eu admiro ele, ele se veste, ele pula, ele brinca, ele dança, Capitão Brasil, Capitão Brasil Luciano Hang, é muito engraçado, cara, é muito legal, um dia se eu fosse um empresário, eu queria ser igual a você. Mas enfim, estão usando o nome da Havan, estão usando o nome de muitas outras lojas, e aí as pessoas vão lá, caem, golpe, clica lá, clica, comenta com up, 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 comenta com up, para você ganhar uma TV, para você ganhar uma TV, para você ganhar uma TV de 29 polegadas, comenta com up, comenta com up, que você vai ganhar uma TV, quanto mais comentários, você vai ganhar uma TV, comenta, comenta para ganhar uma TV. Olha, a internet, você pode usar ela para muitas finalidades, para o bem ou para o mal, existe caras golpistas na internet, que quer ganhar dinheiro, quer ganhar o seu dinheiro, o seu, que você trabalha, mal sabe a diferença entre curtir e compartilhar, mal sabe a diferença entre porquê junto e separado, essas pessoas que tem pouco conhecimento de português, de certo, de errado, são as que mais caem em golpes. Eu estava vendo o comentário lá, daquelas pessoas humildes, simples, parabenizando a loja 100, como se fosse a própria loja 100, que estivesse dando aquela TV de 29 polegadas, para quem comentar com up, comenta com up, quanto mais up você comentar, você vai ter mais chance de ganhar. Não existe isso, não existe, não caia em golpe, presta atenção, analise a página, analise fotos, analise dados, analise quantas curtidas tem, analise se tem endereço, analise se tem telefone, compare uma página com a outra, por favor, preste atenção, olha esse da loja 100, por exemplo, tem os dados aqui, vá lá, não vá simplesmente clicando e comentando. Bom, eu acho que é isso, se inscreva nesse canal, sinto muito, mas você não vai ganhar uma viagem para Dubai com tudo pago, num hotel cinco estrelas, eu não vou te dar joias e diamantes, mas as pessoas acreditam em tudo que vê, nas redes sociais, tudo que lê e sai compartilhando, 2020 está aí, é ano de eleição, 2020 você vai votar para prefeito e vereador. E é muita mentira que tem aí, falando sobre Bolsonaro, falam tantas coisas, tem a emissora, a pior emissora do país, está contando mentiras sobre o presidente, eu nunca vi isso antes, uma emissora fazer uma coisa desse tamanho, fazer grande, enfim. Enfim, se inscreva nesse canal, assista mais uma sugestão de vídeos aqui do canal As 300 Raposas, comente, compartilhe.